Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Trago-lhe as notícias da manhã. Ah, fala. Os macacos estão malucos e as girafas não. Elefantes que não sabem se houve confusão. Crocodilos que agradecem o que a água traz. Estão tão vidrados nos meus ovos, isso não se faz. E os abutres não se cansam sempre a procurar. Só quem tiver convite poderá vir a albuçar. É o relatório a chegar Com tudo o que há para contar Cada som a escutar Sempre a me arrepiar Que vais-te contar O que estás a fazer, filho? Caçar! Eu mostro-te como se faz. Ah, um búfalo que sente que está mesmo muito ao vivo. Fica perto do chão. Sim, fica perto do chão, certo? Não faças barulho É a selva quando o sol está a brilhar Indo mais abaixo Devegar Só mais um passo aí É o que, é o que? É o relatório a chegar Com tudo o que há para contar Cada som a ecoar Sem poder arrepiar Que voar Que voar Foi muito bom